Galera, eu fui lá, não vou estar lá. Uma bicha foi detectada. Só de sábado, só de sábado, só de sábado. De semana não, pô. Semana é corrida. Tá, tá parado mesmo. Um tapa não é gostosa. E essa foi... Você não me quer mais. Vou fazer dois eco, rapaziada. Vai entrar fundo, hein. Mas não é o ruxo deles, eles estão ruxando. Dois dentro do menos. Puxa, caralho, está tão na sua. Tem que deixar pra ruxar, mano. Tem cliente a segunda. Peguei, peguei, peguei essa quadra e volta. Eita, tem bala que arrepio, tem bala que arrepio no fundo, marido. Entra fundo, time, entra fundo. Eita, tem bala que arrepio no fundo. É, ué. Alguém viu isso que tinha carro? Alguém viu isso que tinha carro? Tem altar, tem altar. Vai, anda. Amor. O orgulho mata Cara, você tá noiado Eu tô feliz, Bruno Ah, isso aí, então tá bom Fumando maconha Quer dizer que pra ser feliz tem que fumar maconha, pô? É, mano, só dá o cu que você é mais feliz, pô Viado Viadão Viadão tu é Viado Pensa pelo lado bom Pensa pelo lado, ó Cê tá com um brother O cara te leva pra gente Não, 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 não Sai daí, viadão O cara quer brotheragem Ele quer brotheragem Os cara levam a sério, mano É um viado É um brotheragem Foda, né? A própria cara que a geral morreu O Jugg, Jugg 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 Nada avançado Ó o fundo Morreram os cara do fundo Tá pegando fogo, bicho Agora anda avançado mais um É um viado 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 Não vai dar nada Se a barata voar pra cima de vocês, vocês correm ou você, tipo, dá um tapa na barata? Não interessa pra você, palhaço. E aí, Uber, o cara atirando uma caçula lá, ó. Ok, pô, mago, pô. Nem tô vendo, mano, tô do ouvido lá. Cara, tô vendo uma hora de trabalho aqui, tá foda, nem fome, tô ficando. Fundo ruxando. 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 Tem quantos no bombear? Tem uns dois, três. Pra Shenawks. Na esquerda, na esquerda. Esquece, peguei, peguei, peguei. Eu estou planejando a bomba. A bomba foi planejado. Está lá bem lá. Só um viado. Boa time. Excelente, excelente, excelente. Esperou o contato, o contato vem e se jogou. É fundo, é fundo. Vai dropar também. No fundo não, não para, não para, não para. Banguei, banguei entrando, banguei entrando. Peguei carro, muito difícil. As costas, para não tomar nas costas. Um foi fogo orando aqui. Bora, bora, invade, invade aí. Vai dropa, vai dropa. Olhando costas, olhando costas também. Vai, vai, sem parar, sem parar. Planta aí, planta aí mano. Olha isso aqui Loreno, olha isso aqui moleque. Que lindo, todo mundo atirando. Bora, bora, bora. Calma, bora... Mais bombada. Parada rolando. Vai cantando. Boa, porra, boa, boa. Isso aí, atividade. Geral B, general B. Nervoso. Bora, bora, mete o louco lá. Sou o primeiro a morrer. Bora, bora, bora B. Bora, bora B, bora B. Um, dois, três. 3D Puxa Não para Não para Entrou Bora Vai fechar Pronto Portal Veste agora Escuro Morri O cara chegou pelas costas Covardemente Se não escuro, se não escuro está comigo Deixa comigo Tô de alto olhando escuro Tô de alto olhando escuro A gente vai marcar um sítio e perdeu 20 anos de vida Ok O tempo Vou ter que esperar aqui Porta meio Minha monte de gente Pode ser minha Pode ser minha Pode ser trancada Tem um escuro ai, tem um escuro ai, cuidado ai Ah, é meu Pega meu amigo Caralho, perdi a Alp Bacana hein, chama Alp Tropa a Alp ai mano, perdi minha Alp Porra Porra Valeu padre, valeu, valeu Peguei, peguei, peguei Porra, estamos sem respaldo Pela varanda, aqui ó Varanda, varanda, varanda A gente já ganha Fazer smoke no meio Fazer smoke no meio Smoke no meio, só ai Escuro baixo, escuro baixo Eu não vejo escuro baixo Tô olhando escuro baixo Flashback Tem um ainda ai, vou saber que ta no escuro ainda Ai ó, deu claro Varanda, varanda, costa Porra baixo, porra baixo Valeu Fernando Fazer no fundo Fazer no fundo Fazer no fundo aqui Tá no dono Meio Dei no bombear tem um Dei no ai Vamos entrar bombear Bombear Acabou já Lay 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 Faz ai, faz ai Acertei esse arrombado Acertei esse arrombado Sai, eu não vi E eu achei que o espaço era até de um TR E eu achei que o espaço era até de um TR E eu achei que o espaço era até de um TR Mesmo 2B pelo menos Casinha Baranda, baranda Baranda, baranda Baranda